Tá procurando novidades em primeira mão, dicas, starlists atualizados e muito mais conteúdo sobre o game? É na Dragon Ball Legends Week, faça parte do nosso grupo do Facebook, link na descrição. Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte. Tô voltando rapaziada, com mais um videozinho mano, e dessa vez, o que a gente tem aqui? Como vocês viram aí né, a gente tem o retrospecto relativamente ruim em relação ao último vídeo de sumos. Mas, a gente gastou 4.5k mano, e não veio nenhum dos novos né, nenhum dos novos que eu queria no caso, nenhum dos novos na minha conta, que seria algum dos dois Super Saiyajins 4. Coloquei mais uma estrela no nosso querido Baby Vegeta, então agora ele dá bônus pra Regeneration, então o jeito é jogar de Regeneration. Também no último vídeo a gente pegou o Nail, que é a estrela desse vídeo, então já que a gente não tem os GTs pra jogar, a gente joga com o Nail, que foi um dos que a gente pegou. Vou trazer choquizinha do Hildo também, não upei ele ainda, mas eu vou provavelmente tentar trazer uma equipe de GT, não sei se vai dar certo. É a equipe GT de pobre ali né, mas eu espero que dê bom, pelo menos, eu tenho bastante bônus pra saga GT também, então espero que dê bom. Lembrando mano, aqui o foco é a gente usar o Nail em todas as partidas, ele é muito bom, na minha opinião, é o melhor X do jogo, se não é o melhor, é um dos melhores. Lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo. Incrivelmente a gente tem uma equipe que não é igual de que não é GT cara, temos um team GT aqui mano. Eu acho que essa daqui é variação, porque ele não tem nenhum roxo, então o nosso Burran vai tirar um proveito maravilhoso disso aqui, então partiu. Começou, a gente já começou com a nossa querida vantagem, vamos ver se ele, não, ah ele joga bem, possivelmente ele joga bem. Eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo, mas enfim. Bom, o Nail mano, é um negócio impressionante como ele é bom cara, é um dos melhores X até, normalmente personagens X tem uma carta verde muito ruim também. Que não é o caso do Nail mano, ele tem carta verde, ele é completo mano, ele é um X muito completo, recupera vida, é imune afente, coisas desse tipo né, digamos assim. Então ele realmente é muito forte, eu acho que esse cara aí tá, não é possível que o Burranta esteja dando tanto dano assim cara. Também tem essa minha habilidade aqui maravilhosa, não vou usar porque eu vou perder, mas o especial movie dele arranca uma vida que vocês não tem noção. Ih meu garoto, aí você tá, você está, are you in the Disney man, are you in the Disney man, what do you mean man, I don't understand what are you doing now, you know, I don't speak English, sorry man, sorry, beleza. Mas não, falando sério cara, o Nail é realmente um personagem muito bom, é realmente um dos melhores X do jogo querendo ou não, e ainda fica muito forte né, na equipe de Generation mano. E obviamente eu tô curtindo jogar com ele, porque era um personagem que eu queria há bastante tempo. Então não foi de tudo ruim, digamos assim, a última sumo. A gente tem alguns tickets pra pegar, então também talvez venha, eita, caramba, o Zamasu tá tankando muito cara. Porra aí louco, ataque-me. Beleza. Lembrando novamente né, a carta verde do Nail é muito boa. E ele tem muito dano cara, olha isso véi. Mano, ele é muito forte. É muito forte. Beleza, eu joguei mal agora, eu ia fazer um single mas... Não ia adiantar né. Eu vou finalizar com o Nail véi, ele é muito bom. Beleza. Eu não sei porque ele tá tentando deixar o Gohan que deveria morrer primeiro por último. Esse cara, como eu já falei, ele tá na Disney mano, ele tá muito na Disney. Single etapa. Funcionou. Ué mano, ele joga bem véi. Mas escolha dele... Não, 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 não. Eu não posso perder os buffs do Nail, senão aí não vai ter graça. Acho que vai matar hein. Eita louco. Manda especial skill. Só pra gastar um pouquinho de tempo que eu quero finalizar com o Nail. E o... O Baby também tem dano em híbrido de senhas. Então se eu pegar esse Gohan né. Vai ser uma bagaceira. Como eu disse. Dar um pouquinho de dano nele. Tirar a esquiva dele. Beleza. Pra bagaçar aí. Fazer o que você quiser. Meu parceiro. Beleza. Eu vou jogar sem RR porque é mais interessante também né. Beleza. Tomamos o RR. Bom rapaziada. Uma coisa interessante que eu tenho pra falar pra vocês. É que eu vou... Tem muita gente que pede Discord aí do canal. Então ano que vem a gente já vai começar aí com o servidor no Discord. O negócio já tá pronto. Só vai esperar ano que vem aí. Vou dar reformulado em algumas coisas. Pra gente tá estreando o nosso servidor do Discord. E lembrando. A parceria com a Dragon Ball Legends Mobile Brasil. Não vai acabar também cara. Se você tá procurando aí um Discord. Já tá o link aí na descrição. Vou deixar pra vocês. E... Mano é um Discord muito interessante. É muito da hora o Discord. É muito bem organizado. É o maior Discord do Brasil né. Atualmente sobre Dragon Ball Legends. Então se você tá procurando no Discord. Vai lá. Eu recomendo muito rapaziada. E outra. Não se esqueça de entrar no Dragon Ball Legends Wiki. Que é o meu grupo do Facebook. A gente tá com bastante conteúdo lá. A gente tá reformulando bastante conteúdo. A gente tá tentando deixar o mínimo possível. Daquelas postagens inúteis. Digamos assim. Sei lá. Pedindo ajuda. Só tá. A única coisa que tem no grupo. É alguém pedindo ajuda. Ah. Essa equipe é boa. Ah. Esse personagem é bom. Então não. A gente vai deixar post fixo pra isso. Tentar trazer bastante gameplay. Eu vou tá postando gameplay lá também. Tem muita gente boa postando gameplay lá também. Então não se esqueçam de conferir o grupo. Rapaziada. Como vocês viram o Nail bagaçou o Gohan Amarelo. Então partiu a próxima partida. Eu espero terminar no Rank pelo menos. Porque eu comecei a jogar PvP agora. Partiu. Outra equipe é Regeneration. O que não é muito interessante pra gente. Porque essa equipe tá realmente bem fraquinha. Mas como aqui eu já disse pra vocês. Olha os status do Nail com 1 estrela. Lembrando que esses status estão em level 3 mil. Então ele tem até uma defesa alta. Mas a habilidade dele obviamente é mais Strike Blast pra Regeneration. Regeneration, a minha habilidade dele puxa especial skill, mano. Quer dizer, puxa especial move, restaura o ki. Unique habilidades intensas, tá ligado? Porque você ganha mais 35% de Blast quando ele entra na batalha. Você tira todas as abnormal conditions, mano. É muito bom, cara. E normalmente, né? Quando você entra. Se você entrar com especial move. Você sempre vai até puxar a minha habilidade, né? E você vai fazer seu oponente receber mais 20% de dano de especial move. Então pra quem tem dúvida. De por que o Nail suga tanto dano de especial move. É por causa dessa unique habilidade. Partiu. Bom, começou. Eu diria até que ele começou mais certo do que eu. Porque ele veio com o Baby primeiro, né? Seria o ideal de eu fazer. Não sei por que que eu comecei com o Nail. No especial, esquece que só desouça. Vai recuperar um pouquinho da vida que ele já perdeu. Oh, meu parceiro aí não. Beleza. Eu atrasei demais ali pra atacar. Foi o Perfect Vanish que quis inventar a moda. Beleza. Seria até mais ideal usar o Bohan. Porém, obviamente, o foco do vídeo é a gente usar o nosso querido Nail, né? Então, obviamente, eu vou usar ele, né? Se ele... Ah, ele sou o céu. Especial skill, talvez. Aí eu... Realmente, previ errado o que ele ia fazer. Se ele atacar muito rápido, não dá tempo da gente trocar ali no Rising Rush. Vou ter que deixar. E torcer pra não dar Fenty. Eu não sei se o Baby é imune a Fenty. Eu acredito que não. Ele é imune a Abnormal Conditions e não a Fenty. Que não é um Abnormal Condition. Lembrando, como sempre, se você desviar dessa carta verde do céu, pode atacar direto. Sempre vai dar certo. Porque ela é a carta desviável, digamos assim. Dá tempo de fazer um charge step. É, daria tempo se eu não tivesse dado lag, né? Ai, coisa bonita, ó. Pou! Nem era pra eu estar gritando tanto que já tá muito tarde. Meu Deus, mano. Você é louco, viu? O especial movie, eu falei, eu vou tancar de cabeça. Eu vou dominar de peito. E aconteceu. Eu dominei o especial movie de peito, mano. Coisa bonita da... Ai. Não. 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 Não também. Agora, olha o dano bonito e singelo que a gente vai causar no especial movie. Meu Deus. Ele já tem bastante dano. E aí vai dar mais dano ainda com... Ai, errei, infelizmente. Ô, velho. Você não pode fazer esse tipo de coisas. O bom é que eu joguei sem RR também, né? É uma coisa interessante. Beleza. Tranquilinho. Ah, eu pensei que ele ia usar a barreira, mano. Fazer o seguinte, mano. Esse vídeo aqui, a intenção vai ser jogar sem RR. Eu vou tentar trazer mais partidas aqui sem RR. Pra eu demonstrar meu puro nojo e meu puro ódio em relação a RR, principalmente com essa nova mecânica. Porque vocês vão ver que é um negócio sincero. Vocês vão ver que é um negócio ali que eu guardo esse ódio... Esse ódio lindo que eu tinha do RR aí do fundo do meu coração. Vocês estão me entendendo? Beleza, meu parceiro. Belezinha, meu parceirinho. E tudo tranquilo. Segunda partida finalizada. E a gente finalizou com o nosso querido Neil novamente. Bom, como eu disse pra vocês, né? A minha intenção é trazer mais um... Um showquizinho também de outro personagem X. Que é o Hildo. Eu espero que ele seja bom, né? Pelo menos eu tirei um personagem novo ali do banner, né? Não era o que eu queria, obviamente. Eu quero a saga GT. Pelo menos a gente tem bastante tempo de... De banner ainda. Eu não tenho certeza, pra quem tá com essa dúvida... Se vai vir os tickets desse banner aí... No... No... O 3Space Time Rush. Realmente não tem como a gente saber disso. Mas enfim, né? Partiu, próxima partida. Outra partidinha. E um R... RR. Beleza. RR. E um cara... Outro Regeneration, né? E esse cara tem um título extremamente interessante. Quem não queria esse título lá, né? Na época do Sheilong. Eu me arrependo profundamente de não ter pego esse título. Porque é um negócio, hoje em dia, extremamente raro. Mas não tem como fazer mais nada, né? Atualmente. Esse cara, não sei se vai dar pra gente tancar sem RR, mas... Eu posso até tentar. Partiu. Opa! Me arrependo agora profundamente... De não ter trazido o nosso querido... Por que que todo mundo é querido agora? É... Eu queria muito ter trazido o nosso... Burran, cara. Deveria ter feito isso. Mas... Ele joga bem. Tomamos uma tentativa. Oxi... Agora bugou o jogo. O jogo foi bugado. Não sei o que aconteceu. Fiz o Blast Cancel e... O jogo falou não. Não vai ter... Não vai dar não. Deixa eu tomar a Ryzen. Ué! O que que aconteceu? O cara não juntou o Ryzen no primeiro combo? Tem algo de errado que não está certo. É, mas o lag prevalece, né? Como sempre. Pô, meu parceiro. Ai, ai, ai. Tomi Ryzen. Nossa, não. Que milagre. Ele tem uma vantagem de cor bem interessante. Usar o Zamasu. Foi... Foi... Da hora da partida dele, digamos assim. Foi inteligente, né? O Zamasu dele está estreladinho. Então... Dá para fazer um estrago. Ó, meu parceiro. Aí... Você está me tirando já, né? Ó, meu parceiro. Aí... Você está... Você está me tirando já. Porque aí você está... Você está... Tiração, né? Com a minha cara. Eu não lembro você, né? Nossa, que delícia que aconteceu agora. Muito bosta isso daqui, velho. Strike. Mas não tem nem como eu não fazer Ryzen contra esse cara. Eu não boto uma fé que o Ney tanque isso tudo, né? Eu não... Não... Não acho que isso vai acontecer, não. Porém... Está arrancando muito pouca vida. Eu não sei por quê. Talvez seja... Ah, não vai matar, não. Opa, meu garoto. Agora você fez uma escolha muito... Muito ruim. Beleza. Será? Será? Opa. Opa. Aí... Não teve condição, né? Tranquilo. O Baby vai tancar legal. Cara, eu estou impressionado. Como que o Neyton conseguiu tancar isso, velho? Ainda não estou precisando apelar para o Ryzen. Ainda não estou precisando apelar para o Ryzen. Não vai ter como não, ele tem muito estrela. É, acho que eu deveria ter previsto isso, né? Fazer o Ryzen no céu seria muito mais inteligente. Eu acho que ele está com a última barreira de vida, né? Não tenho certeza. Não sei. Não sei se o Neyton conseguiu fazer esse estrago todo. Queio, 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 queio. Não, ele não estava. Aí... Nossa, olha o tanto de vida que ele recuperou por causa do Baby. Agora que eu fui me tocar disso, deveria ter feito Ryzen no céu. É, joguei mal. Não pensei nisso. Porém... Aqui vemos uma boa oportunidade... De trazer uma equipe no canal. Gostei, meu parceiro. Vou trazer sim, eu acho. Quero ver, não? Ele não tem... Ele não tem esquiva. Oxi. Ah, não. Mas é que a gente conseguiu um problema gigante. Qual que é o esquema? Como ele já fez Ryzen rápido, ele vai querer juntar outro Ryzen. Porque esses caras normalmente é pilantra, né? Normalmente assim, tá ligado? Não tenho mais a última. Eu estou buscando... Tenho sim. Beleza. Isso daqui dá um fente. A gente vai estar de boa num livro. O foda é que o Zamasu recuperou toda a vida, mano. Meu Deus, o cara ficou com vida infinita. Não muito da hora isso, véi. E sério, eu estou impressionado com o tanto de vida que o Zamasu recuperou, cara. Fazer um especial move aqui singelo também, pra bagaçar. Ele também já usou a... Se eu não me engano, ele já usou o teletransporte ali do céu. Essa partida aqui tá interessante, hein, meu parceiro. Tá envenenado essa pergunta, não? Jogou bem. Esse pá fez outro Ryzen também. Não sei. Bora que a partida tá da hora. Na verdade, rapaziada. Qualquer esquema. Vou fazer Ryzen pra causar mais dano. Porque muito possivelmente essa batalha vai até o tempo acabar, hein. Tá vendo? Vai até o tempo acabar. Muita vida, cara. Vou fazer esse Ryzen aqui pra causar mais dano do que ele. Vou esperar acertar. Se ele acerta, ele me quebra, hein. Beleza. Cara, essa partida tá muito da hora, velho. Eu vou testar essa equipe com os Amazon. Nem upei o meu ainda, pra ser sincero. Mas... Eu vou upar por causa dessa equipe, hein. Ele só não pode matar o meu... Aí. Viu de boa, de boa. Talvez dê pra ganhar... Sem ser por dano. Só que aí vai ser meio chato, né. Foi mais por causa do RR. Como eu já falei, eu não gosto de ganhar por causa de Ryzen Rush. Tem gente que defende Ryzen, mas eu não gosto. Sinceramente. É uma opinião minha, né. Ó lá. Beleza. Não, não vai... Acho que não vai ter como levar. É, não vai ter como não. Levar com o... No tempo, né. Olha, como os personagens vão ganhando vida com o decorrer do tempo. Vocês viram a vida que meus personagens estavam... Há um... Tipo, pouquinho tempo. E olha agora a vida do Ney, do... Do Baby e do Cell. Só com a regeneração de vida normal mesmo. Ó, porque eu usei a especial skill do Ney também, né. Mas... Olha essa barbaridade. Perfect Vanish. Nossa Senhora. Será que ele faz o... Acabou o tempo. Sete milhões de dano. A equipe do cara aguentou, mano. Meu Deus. Sete milhões, velho. Cara... Como assim, velho? Igual é tão suave lá, tá ligado? Mano. Partidaça. É a única coisa que eu tenho pra falar dessa partida, mano. Muito foda essa partida. Sinceramente. Eu curti demais, né. Regeneration, né. Regeneration é late game. É puro late game. Principalmente com os amados. Então, infelizmente a gente não pegou top. Porém. As partidas não foram todas fáceis. Então... É isso, né, rapaziada. Lembrando, mano. Entra aí no Discord, né. Do Dragon Ball Legends Mobile Brasil. Pode entrar também, né. No nosso grupo. A gente tá precisando de pessoas. E, mano. Nunca falo que mesmo me segue lá no Instagram. Vai tá aparecendo aí na... Sempre tá aparecendo aí na tela também. Tem aí na descrição dos vídeos. Se quiser. Tô postando foto agora. Então, enfim. Vai lá. Curte. Comenta. E é nóis, mano. E é basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do Nail. Eu vou trazer essa equipe aí com os amados. Sinceramente, combinação perfeita, velho. Com o Baby e os amados. O negócio vai ficar doido. Eu acho que essa equipe vai ficar muito interessante. Deu trazer aqui pro canal. E, mano. Essa gameplay provavelmente saiu primeiro lá no Dragon Ball Legends Week. Então, se você quiser gameplays antecipadas dos vídeos, entra lá também. Enfim. Esse aí foi o vídeo, mano. Deixa o seu like, seu compartilhamento e inscreva-se no canal. Pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Perfeito. Me ajude imensamente na produção de mais vídeos como esse. Tome-se membro do canal ou apoiador no Padrim e ganhe benefícios como Grupo exclusivo pra membros no WhatsApp, nome creditado no final dos vídeos, participar da série Jogando com inscritos e muito mais. Com dois reais por mês, você já ajuda muito o canal. Link na descrição. Tome-se.